Fala meus rapaziada, vou estar mostrando pra vocês como eu faço o sentamento de cerâmica Galera, presta atenção, olha só Primeiro passo galera, aqui eu estou espalhando a minha argamassa Pode ver que é de um jeito aleatório galera, não tem jeito certo Espalhando a minha argamassa Depois que eu espalho, sim, agora vou estar frisando Pode ver que os cordão, eu gosto de utilizar sempre no sentido galera Sempre no sentido certinho, não gosto de ficar fazendo volta Agora presta atenção, vou estar pegando a minha pedra de cerâmica Galera, fica puto porque eu chamo pedra de cerâmica A minha pedra de cerâmica, eu vou estar umedecendo ela galera E vou estar utilizando as costas do meu desempenho Pra estar fazendo a dupla colagem, é isso mesmo galera Dupla colagem, não é camada dupla, dupla camada não É dupla colagem, que é aquela que eu dou com o dente do desempenho no chão E com as costas do desempenho na pedra de cerâmica Galera, olha só, presta atenção Mesmo processo, vou dar uma umedecida Pra que eu umedecer? Galera, porque a cerâmica está secando rápido demais Se eu passar, quando eu passo assim, já fica seco Quando eu chego aqui, já está seco Então pra não secar até eu fazer a instalação Eu desço a umedecida com a broxa, trincha atrás Agora presta atenção galera, num detalhe importante Pra você que é iniciante Olha só, vou estar pegando as costas da colher Vou estar passando do lado, olha só Passei do lado da pedra que eu já sentei agora Pra que? Pra não encher a junta galera Da cerâmica de massa, de argamassa Pra quando eu vim rejuntar Não estar aqueles frizzes cheios de argamassa Não é verdade? Pode ver que os argamassa A junta Você não viu passando o dedo limpando Você não viu passando o dedo limpando Aquele horror de massa, né? Pois presta atenção que isso é importante Tá bom galera? MK Teoria e Prática Segue nós pra mais vídeos Valeu galera! Tá bom galera!